Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer um desafio O que vai ver com comida, então é um desafio bom Hoje nós iremos pedir um açaí com a pior classificação do aplicativo Se a gente encontrar uma estrela ou zero estrelas E um com cinco estrelas, que é a quantidade máxima de estrelas E aí a gente vai ver qual é o melhor Bom, a gente vai fazer aqui uma comparação, né gente? Será que o açaí de cinco estrelas é a mesma coisa que o açaí de uma estrela? Será que é melhor? O que tem de melhor? É isso que a gente vai avaliar por aqui, né gente? Bom, já pesquisei aqui no aplicativo açaí Então agora a gente vai procurar aqui o açaí que tem a pior avaliação A gente vai começar com ele, então Olha, já encontrei um aqui de cinco estrelas Mas por enquanto não é esse que nós queremos Nós queremos um com a classificação ruim Então vamos ver se a gente acha 4.6 3 estrelas Ó, gente, começou a baixar 2.5 2 Aqui tá fechado É, a gente vai ter que ser esse Um açaí de duas estrelas Será que vai ser bom? Gente, vamos ver aqui então Pera aí, vamos pegar aqui, ó Será que não tem açaí nessa loja? Mas falou que tinha Hum, tá estranho, hein gente? Calma aí, vamos ver, vamos procurar Não acredito, enganaram a gente Aqui tá falando assim, ó Escolha seu churras Ai, bem que a gente podia fazer de churrasco, né gente? A gente pode, né Lúcia? Deixar em muitos lulais Deixar em muitos lulais Que aí a gente faz um desse em versão de churrasco Esse daqui é 2.5 Hum, açaí com banana e granola Ai, será que é esse, gente? Eu acho que é esse então, hein? Vamos ver Nossa, menina É bonita essa foto, hein? Ó Hum, será, gente? Ó, tá com 2.5 2.5 estrelas, né gente? Então vamos pedir esse daqui Não preciso E é isso, galera Prontinho, gente! Agora já está sendo processado O nosso açaí de 2 estrelas Vamos procurar então agora Um açaí de 5 estrelas Gente, desse lugar aqui dá pra montar Então vamos lá Ó, eu vou colocar no nosso açaí Hum, que delícia, gente Eu vou colocar leite condensado Ai, calma aí, gente Eu vou colocar banana em pedaço Ai, que delícia Esse pode, né, mami? Porque são 5 estrelas Leite condensado Hum, morango E é isso, gente Bom, de 2 estrelas não dava pra montar E esse daqui dá, gente Esse aqui tem 5 estrelas E a gente conseguiu escolher Então a gente colocou Banana Morango E leite condensado Então vamos Ai, gente É, não quero Não quero o guardanapo e papel Que já tem aqui em casa, né? Então Vamos pedir esse daqui Hum, que delícia, gente! Bonitinho, tô muito ansiosa E aí a gente vai descobrir Por que que é 5 estrelas E por que que é 2 De repente um chega mais rápido Porque tudo isso serve na avaliação Tudo isso é pra nossa avaliação, né, gente? Qual que vai chegar mais rápido Qual que vai ser melhor Se veio certo Se veio bonitinho Como veio O sabor Se tem gosto de terra Porque tem gente que fala Que essa aí tem gosto de terra Pra vocês tem? Me contem aqui nos comentários O seu pedido está sendo preparado E logo sairá pra entrega Ó, foi rápido, hein? Foi rápido Então vamos esperar aqui um pouquinho Os nossos açaís Olha, gente Falou no aplicativo Que vai demorar uns 37 minutos Então Que que vocês fazem Enquanto vocês estão esperando A comida de vocês? Me contem aqui Que eu vou adorar saber A primeira coisa que eu faço É colocar som no celular E deixar alto Por quê? Porque na hora que tiver chegando Vai fazer assim, né? Tipo, ó Seu pedido já está a caminho Eu brinco com a Milly Deixa eu analisar Está escrito Que vai chegar Em Eu tô pensando aqui 16 e 40 Falou que vai chegar 17 e 13 33? Ai, nossa Tão grande matemática, gente Ih, galerinha O açaí de 5 estrelas Vai chegar mais rápido Segundo a previsão Agora São 4 e 40 da tarde E o açaí de 5 estrelas Vai chegar 17 e 13 5 e 13 2 estrelas Vai chegar 5 e 34 Então O que eu espero Eu vou dançar Just dance Eu ainda Eu ainda tô ligando aqui a TV Chacalhar 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 Ih, ouviu esse barulho, mami? Ouvi, amor Nossa Eu acho que agora vai mostrar a minha dança Ai, menina Não Começou outra posição Não mostrou? Não mostrou, minha Deusa, mami Eu não acredito Ah, é a parte mais legal, Lulu Ah, gente Vamos ver Calma aí Ai, gente Eu achei a galeria de vídeos Olha o tanto de coisa que tem, gente Olha que legal Olha, Lu De 2020 De 2020, gente Daí tem esse também, ó Mami do céu Você tá ouvindo isso? Alô? Pode liberar, por favor Obrigada Chegou, galerinha Qual será que é? Vamos lá descobrir Enquanto nós estávamos dançando Chegou uma mensagem assim Aí sim Seu pedido saiu pra entrega E a gente já compensou a emissão de carbono Hum Ih O restaurante mandou uma mensagem Eles colocaram assim, ó Olá, boa tarde Ih, vai falar que não tem Já pensou? Fala que não tem Vamos falar Vamos responder, gente Olá, boa tarde Ai, meu Deus, gente O que será que aconteceu? Será que não tem? Acabou a banana agora Ai, não acredito Vou falar Tudo bem Manda sem banana Né? Tudo bem Pode ser kiwi e morango? Pode ser morango, né? Você não gosta de kiwi Tudo bem Pode ser Só o morango Ih, chegou Meu Deus Vamos levar o restaurante aqui Pra gente ir respondendo Gente, minha mãe foi lá fora pegar Estamos eu e a Amília aqui Aguardando o nosso açaizinho Ai, meu Deus do céu Minha mãe tá voltando Minha mãe tá voltando Chegou o primeiro nosso açaí de cinco estrelas Vamos tirar ele daqui Ó, veio bem bonitinho, hein, gente? A gente tem que avaliar isso também Porque nós somos Master Chefs Veio bem embaladinho Não veio virado Ah, no suporte Ah, no suporte, né, Lu? O suporte ajuda a permanecer Exatamente O suporte ajuda a deixar ele no lugar, né, gente? Ai, meu Deus Ai, Lulu Luca, mas você é muito burrica mesmo, né? É, ó, gente Vou tirar o ponto Porque eu derrubbei Não foi culpa da pessoa, né, gente? Foi culpa minha mesmo isso Ai, meu Deus do céu, gente Como é que eu... Gente, eu ia esperar Pra comer primeiro de duas estrelas E depois esse de cinco Mas não tá dando Como vocês estão vendo O açaí tá derretendo bastante Não tá nem dando pra pegar Tá bom, hein, gente? É, mas isso é um ponto Um ponto negativo Mas, gente, eu acho que não é culpa da pessoa que fez Não é culpa do restaurante É porque realmente na entrega, né, gente? Derrete muito Ai, gente, eu adoro açaí A apresentação é ótima, né, Lu? Realmente, ó, gente Bem bonitinho Veio até com a tampinha Que vocês viram Daí quando eu abri a tampa Fez um desastre Mas tá muito bom Vamos pegar aqui, então O morango Gente, que morangão Olha o tamanho desse morango Meu Deus, gente Vamos ver Muito bom Eu dou cinco estrelas mesmo, gente Adorei Então, por mim As cinco estrelas que tem no restaurante Ficam mantidas Porque realmente é muito bom Ó, vou dar uma de Masterchef agora Gostei da apresentação O tempo de entrega foi muito bom Foi, tipo, bem rápido Menor do que o previsto, né, Lu? Exatamente, gente Bem menor do que o previsto, né? Só achei que o açaí veio um pouco derretido Mas eu acho que isso não tem como controlar mesmo, né, gente? Gostei muito O sabor também tá muito bom Muito bem apresentado Muito bem embalado De maneira que não faça o açaí virar, né, gente? Então, adorei E o gosto também é impecável Adorei, adorei O Luca, e agora eu também quero experimentar Porque eu fico aqui só ouvindo você falar Só com água na boca Pode comer, mami Experimenta e vê se você também daria cinco estrelas, mami Eu vou Eu concordo com o que você falou De repente ter um açaí mais congelado Pra enviar pra viagem Pra enviar pra viagem, né, mami? Gostou? Muito bom, Luluca Opa, opa, opa Olha só Opa Será que é o nosso açaí de duas estrelas? Vamos descobrir Hum, gente O gostinho do açaí tá na minha boca ainda Ai, muito bom, né, gente? Ó Chegou a mensagem aqui De que o pedido saiu pra entrega Então Vamos esperar Mais um pouquinho Que daqui a pouco já vai ligar na portaria de novo Pra gente autorizar E enquanto isso, gente Deixa eu pensar O que mais a gente pode fazer? Enquanto a gente espera Hum Enquanto a gente espera Vamos conversar, mami Venha Tô com a boca da rau Ah Te peguei no pulo, hein Peguei no pulo Eu queria me enganar Falando que não comi Você tá conversando Mas tá pra mim Opa Será que isso é um sinal? Mili, isso é um sinal De que nossa açaí tá chegando? Será? Será? Vamos descobrir Vamos esperar Para descobrir Bom, gente Já que nós teremos que aguardar O nosso açaizinho Eu vou dar uma voltinha Com o meu chipinho Para guardar o meu açaí Então é isso aí, galera Vamos dar uma voltinha aqui Enquanto a gente espera O açaizinho Olá, foi a senhora que pediu Uber? Pode subir Me chama, amiga Tô aqui pra você Me chama, amiga Ligue, eu vou atender Me chama, amiga Tô aqui pra você Me chama, amiga Ligue, eu vou atender Me chama agora Mas vê se não enrola Me chama, me chama, me chama Me chama, amiga E quando toca o meu celular Amo que mostra o seu nome lá Chega, vem, vamos conversar Abrantamos bem juntas Exageramos na make Se você doa minha roupa Curte meu estilo E eu rio de tudo Suas piadas sem graça Minha cara de louca Oi Gente, eu acho que o açaí Já deve estar chegando Então tá na hora de voltar pra casa Sobe aí, passageira Gente, nosso carro quebrou E agora? Aê, galera Ligou Agora vai, agora vai Luísa Vai fazer a curva milhão, hein Carro devidamente estacionado Devidamente estacionado Prontinho, galerinha E agora, Lu? Agora eu acho que a gente espera mais uns dois minutinhos Já vai, ó Alô? É o nosso açaí Alô? Ah, tá bom Pode liberar Obrigada Aê, galera Açaí Duas estrelas Dá caminho Será que é realmente duas estrelas? Ou será que vai ser cinco estrelas? Ou será que serão três estrelas? Vamos descobrir Chegou o nosso açaí Duas estrelas E olha só, gente Eu tô achando muito bom, hein Veio nessa embalagenzinha de papelão Pra ajudar a segurar Então já tem um ponto comigo Veio bastante desses lacres aqui, ó Pra não deixar vazar É, gente Isso foi bom, hein Vamos abrir aqui, então Não vazou O outro vazou, hein, mami É, porque o outro pote veio bem cheio O pote era mais baixo, né, Lu? Exatamente Olha, gente Vamos ver, vamos ver, gente Vou provar Eu gostei, hein, mami Saboroso, Lu? É muito bom Olha Calma, deixa eu comer mais um pouquinho Pra avaliar mesmo a minha nota Pra ver se é essa nota mesmo que eu vou dar Vou dizer pra vocês Ai, meu Deus A hora da verdade Mili Ai, meu Deus A Mili quer comer meu açaí Se eu disser uma coisa Vocês acreditam? Eu preferi O açaí De duas estrelas Eu gostei muito do sabor do açaí De cinco estrelas Mas Eu achei O açaí em si Mais tipo Um azedinho no final Esse daqui O açaí É melhor É mais doce É, é mais doce Mas a composição Eu preferi o outro Porque eu gosto mais com banana, né? E aqui não tinha com banana Mas eu gostei Muito dos dois Então, gente Eu dou cinco estrelas Pra esse também Então, açaí de duas estrelas Pra mim Acabou saindo cinco estrelas também E eu adorei Nossa, esse vídeo foi incrível de gravar, né, gente? Eu adoro açaí Com esse vídeo Nós aprendemos uma lição E qual é a lição, Luluca? Que a gente sempre tem que dar uma chance, né, gente? Mesmo pro lugar que tem menos estrelas Por quê? Porque às vezes a pessoa que avaliou É... Tipo assim Chegou na casa dela Um pouco virado Por conta do trânsito O percurso Não tem como a gente controlar Com a moto Quando a pessoa tá vindo com a moto Às vezes tem que desviar de carro Ir pra lá Ir pra cá E acaba virando açaí Às vezes não é culpa do restaurante E aí a pessoa acaba avaliando mal E aí as outras pessoas Acham tipo Ai, esse tem pouca estrela Não vou pegar esse Mas Esse vídeo me surpreendeu de verdade Porque eu esperava que o de cinco estrelas fosse melhor Mas eu achei no mesmo nível Eu achei os dois muito bons Se vocês gostaram Deixem muitos likes E deixem muitos likes Se vocês quiserem que a gente faça com o churrasco E esse vídeo, Luluca Merece uma estrela ou cinco estrelas? Hum, esse vídeo merece uma estrela ou cinco estrelas? Coloquem aqui nos comentários Que a gente vai adorar saber Um super beijo, pandinhas Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo